Raposo, olha, grito feio, a peça tá desesperada, parece, eu tô dando zoom, porque aí eu vou ter, ó, o telefone. Eu não entendo, tô vendo ela não, mas com zoom mais coisa, o telefone aumenta o microfone, eu acho. Tá assim, quase uma meia hora já. Mas imagina isso à noite, a noite no mato e ouve um latido desse jeito, um grito parece, né? Hum. 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 Hum.